Um policial militar foi impedido de transitar para atendimento de ocorrência por um manifestante. Os militares atendiam uma ocorrência de maus tratos e foi necessário a abordagem do autor. O fato aconteceu no perímetro urbano da BR-116, próxima à entrada do bairro Turmalina. O homem não permitiu a passagem da viatura. Ele foi advertido e mesmo assim não acatou as ordens policiais e tentou fechar a rodovia pelo local onde o carro da PM iria passar, atiando fogo em pneus. Os militares reagiram à injusta agressão e realizaram a abordagem do homem que impedia o acesso para atendimento de urgência e emergência. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e deslocou rapidamente até o local, liberando o acesso para que os militares pudessem seguir. O homem, segundo o boletim de ocorrência, aparentava estar transtornado não explicando o motivo da investida contra o PM. Ele se limitou a dizer que havia sido vítima de um furto.